Agora, gente, uma notícia triste. Um cantor gospel que morreu aos 30 anos durante um show. Ele chama Pedro Henrique. Como eu falei, só tinha 30 anos. Estava fazendo um show lá na Bahia. Ele, quem fez, quem deu a informação foi a gravadora dele, a Toda Music. Ele teve um infarto fulminante enquanto estava fazendo essa apresentação lá na Bahia. Então, uma notícia bem triste. Ele, inclusive, foi homenageado pela gravadora. Disseram que ele era simples, é crente, que tinha um sorriso, muita simpatia. Então, entra aí no metropolis.com para entender mais um pouco dessa perda aí, né? Desse cantor que tinha apenas 30 anos de idade. Como eu disse, né? É o nome dele Pedro Henrique. Morreu na última quarta-feira. Abre aí, gente, para o pessoal que não está sabendo para ver aí o rosto do Pedro Henrique. Vamos abrir a tela para mostrar um pouco. Você está vendo aí? Esse é o Pedro Henrique, um notícia triste. Apenas 30 anos de idade. Muito novo. Morreu com um infarto fulminante. Então, entra no metropolis.com para saber mais detalhes sobre essa situação.